No final da noite desta quarta-feira em saudade do Iguaçu, a polícia militar foi acionada para atender a um registro de homicídio. O corpo estava em uma estrada rural a cerca de 500 metros da BR-58, próximo à usina hidrelétrica Salto Santiago, na linha Urutu. Esse homicídio se deu então através de uma vítima, essa vítima sendo um policial militar da reserva, onde o mesmo residia ali naquela região, chegou então após as diligências que a vítima e mais duas pessoas teriam se deslocado até o município de saudade para comprar alguns insumos para animais, enfim, ali na região onde eles tinham esses animais. E no retorno então, uma dessas pessoas foi deixada na sua residência e logo em seguida, essa pessoa, essa testemunha no caso, ouviu então alguns gritos da vítima que se encontrava já ferida próximo ali da sua residência, ali na via urbana. Prontamente viu essa vítima já com diversas facadas no seu corpo, na região do tórax, e desconfia-se então da autoria que seja essa outra pessoa que estava junto no veículo e que supostamente então teria cometido esse crime, não sabemos a motivação. O que nós sabemos é que não foi latrocínio, ou seja, aquele roubo seguido de morte, tendo em vista que não foi levado valores que a vítima possuía, nem celular, então simplesmente foi cometido o crime de homicídio. O que chama atenção neste crime são as diversas perfurações causadas pela arma utilizada neste crime, provavelmente uma faca, uma arma branca. Capitão Mori conta que o crime pode ter sido motivado por uma desavença, crime de ódio neste caso. O que chamou bastante atenção foi o número de facadas, foi utilizada a princípio uma arma branca, cerca de 25 perfurações na vítima. Então acreditamos aí que possa ser alguma desavença, algo talvez inclusive premeditado já pelo autor. A vítima foi identificada como sendo Ivo José dos Santos, era policial militar da reserva. Esse policial foi para a reserva em 2012, sempre atuou na região aqui do nosso batalhão, atuou bastante ele também na região do Saudade do Iguaçu, e desde então estava residindo aqui na região, no interior. Infelizmente ocorreu essa tragédia, nós lamentamos muito pela morte do mesmo e também pelos familiares. Agora temos já esse suspeito identificado, todas as informações aí sendo repassadas para a Polícia Civil que irá dar continuidade e com certeza iremos também auxiliar aí na tentativa de localizar esse suspeito de ter cometido esse crime de homicídio. Em buscas na área da residência foi encontrado vestígio de sangue e encontrado uma faca de cozinha embaixo de um fogão a lenha montado em cima de tijolo, que estava neste cômodo da casa. A faca foi recolhida pela perícia que esteve no local. No lado de fora da casa, já nos fundos, foi encontrada uma camiseta suja de sangue, também recolhida pela polícia. Após o trabalho da criminalística, o corpo foi removido ao IML. A CIDADE NO BRASIL